Música Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui sobre Resident Evil Dessa vez é mais um rumor sobre Resident Evil 9 galera Então, o que que tá rolando gente? Tá tendo um rumor aí que tá dizendo que Resident Evil 9 será em mundo aberto Segundo o insider Dusk Golem, que já tem costume de soltar esse tipo de informação sobre Resident Evil A Capcom costuma dar sinal verde em três projetos juntos de uma vez só Como foi o caso que aconteceu lá no Resident Evil 2 Remake, junto com Resident Evil 7 e Devil May Cry 5 Esses três jogos marcaram a entrada da Re-Engine, que ela tá usando até recentemente aí com seus jogos E que todo esse processo serviu pra otimizar a produção com o motor gráfico E de acordo com o Dusk Golem nesse novo rumor, o novo trio é Dragon's Dogma 2, Monster Hunter Wives e Resident Evil 9 Dusk Golem também afirma que assim como Dragon's Dogma 2 se mantém fiel à sua essência O mesmo acontecerá com Resident Evil 9 e os próximos Monster Hunter Mesmo que as duas franquias estejam entrando em escalas maiores Ou seja, ele tá garantindo aqui que Resident Evil 9 vai se manter fiel à franquia e às suas origens E lembrando galera, entre o Monster Hunter Wives e Resident Evil 9 Só o Monster Hunter Wives foi anunciado oficialmente pra 2025 O Resident Evil 9, oficialmente a Capcom não falou nada ainda Se vocês perguntarem pra mim, eu não acredito que Resident Evil 9 será mundo aberto 100% Eu acho que seria numa escala maior, pegando o que já tinha de base no Resident Evil Village E sendo mais ou menos algo parecido ali com o Alan Wake 2 Que a gente tem uma grande área pra ir e voltar em vários momentos do jogo, né? A gente chega até a parte final do jogo praticamente Podendo voltar lá pro início também Então eu acho que seria algo assim Agora, mundo aberto, aberto mesmo, né? Eu não acho que vai ser não Lembrando, eu dou muita moral pro Dusk Golem Ele acerta muitas coisas que ele fala e tudo, né? Mas nesse caso aqui, eu não tenho certeza se ele tá realmente certo Só vai dar pra saber mesmo quando o jogo sair Eu acho que seria melhor uma escala maior no quesito Alan Wake 2 Que a gente tem uma área gigante pra ir e voltar a qualquer momento do jogo Agora, se for realmente mundo aberto, igual ele tá falando aqui E realmente a Capcom vai ter que se provar Porque eu não consigo pensar em um Resident Evil dando certo em mundo aberto Lembrando que já tem vários rumores aí sobre Resident Evil 9, né? Um deles seria que Resident Evil 9 vai ser meio que o maior jogo em escala da franquia E que ele vai encerrar todo esse arco atual aí da franquia E já foi dito também que o jogo estava sendo desenvolvido em paralelo ao Resident Evil Village Então assim, galera, eu consigo imaginar um Monster Hunter Tipo esse Monster Hunter Wilds aí que tão falando que vai ser também pra Uma escala maior de mundo aberto Eu consigo imaginar um jogo desse funcionando pra isso Mas não um Resident Evil Então como eu disse, a Capcom vai ter que se provar nisso daí se realmente for verdade Enfim, gente, é isso Esse é o vídeo aqui do rumor da franquia Eu ia gravar esse vídeo ontem Mas o vídeo do Alone in the Dark acabou me dando alguns problemas aqui Durante a edição no Sony Vegas, né? Demorou pra renderizar Tive problemas durante renderização que bugou Então é por isso que eu não soltei esse vídeo ontem Comentem aí o que vocês acham, tá bom, galera? Muito obrigado pra quem assistiu até aqui E até a próxima Valeu e tchau, tchau Tchau